Melhor dia do ano. Boas notícias! 1 de junho, porque é o dia da criança. Let's do this! Um dia tão especial, tão especial, que aqui no canal Hollywood, todos os filmes que escolhemos são só a pensar em ti. Sim, desde manhã até à noitinha. E vai ser tão brutal! Vais gostar, vais gostar muito! Smurf, exactly! Especial, Dia da Criança. Terça, 1 de junho, a partir das 11h40. Canal Hollywood. O cinema em casa.